Pessoal, pessoal, está pedindo a colaboração aqui dos vendedores para sair do meio do povo, para não atrapalhar a administração de Deus. Eu permiti que os vendedores fizessem presente, sem nenhuma burocracia, sem nenhum problema, mas eu quero a colaboração de todo mundo. Eu quero pedir, encarecidamente, que não atrapalhem a administração, não fiquem circulando o mesmo povo, passando a mercadoria, porque o povo que está aqui, o povo que Deus, a precisar de concentração aqui nessa parte e, consequentemente, a benção de Deus. Amém, pessoal? Eu permiti que montassem as barracas sem nenhum impensinho, sem nenhuma burocracia, mas eu quero a colaboração maciça dos nossos amigos comerciantes, dos nossos amigos ambulantes, no solcante é isso. Não queremos que ninguém atrapalhe a administração do Espírito Santo aqui nessa tarde, tá bom? O missionário já está aqui na estrada, em Léo Tabuna, daqui a alguns minutos, que Tabuna vai estrazer com a voz consagrada de um homem que tem sido um grande vaso na mão de Deus, tá bom? Vamos ouvir mais uma canção. Daqui a pouquinho a gente volta. Adilúcio, que é o cantor, difícil o nome, né? Adilúcio. E terão todos a graça e a paz do Senhor Jesus. O pastor me tornou de surpresa, né? Não esperava. Mas que foi essa a vontade de Deus que seja feita. Eu quero ouvir toda a igreja cantando comigo. Eu não preciso ser reconhecido com ninguém. Senhor! A minha glória é só que eu confiei com o Senhor como assim. E que divino a rei pra que tu crença, Senhor, mais de nada. Vai, igreja! Vai, igreja! Vai, igreja! Vem, igreja! Só Tua graça me dá, Tua presença meu prazer Salto meu branco, o mar na minha esposa Só Tos olhos me tem, o baixo de Tua casa É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me dá, Tua presença meu prazer Tua graça me dá, Tua presença meu prazer Tua graça me dá, Tua presença meu prazer Eu não preciso ser reconcil notíso A minha glória é fazer aquilo que eu achei E que destino a ele, pra que te peça, Senhor, mais e mais. Usando os braços tu, a fumaça esconde, com teus olhos me vejo. Embaixo de tuas asas, é o meu abrigo, teu lugar perfeito. Só com a graça que vai, na presença eu quero prazer. Só com o meu santo, o mais sabe esconde, com teus olhos me vejo. Embaixo de tuas asas, é o meu abrigo, teu lugar perfeito. Só com a graça viva, sua presença eu quero prazer. Só com a graça viva, sua presença eu quero prazer. É o meu prazer, é o meu prazer. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, nós estamos ao vivo. Obrigado.